A gente começa essa edição mostrando uma colisão grave na zona norte de Ribeirão Preto. O motociclista teve a perna amputada nesse acidente. O acidente ocorreu ontem no final da tarde, no momento em que a moto bateu na traseira desta carretinha, acoplada ao carro estacionado no viaduto da avenida Tomás Alberto Atlee, sobre a linha férrea. Esse ajudante de serviço estava passando pelo local e foi um dos primeiros a socorrer a vítima. O motor que ele vinha vindo, aí eu observei o carro, quando eu vi o carro, ele vinha correndo rápido. Aí o que que aconteceu? Ele ia pegar no meio da carretinha, aí ele foi tentar atirar. Quando ele tentou atirar, aí só pegou só na perna dele. Ele disse também que o motociclista, apesar dos ferimentos graves e do quadro que se configurava o acidente, permaneceu todo o tempo consciente. Estava consciente, sentindo muita dor, gritando por cima, pedindo socorro e nós ali, fazer o que, né? Tinha que esperar o resgate. Logo em seguida, chegaram duas motos do corpo de bombeiros, com a situação ainda na vítima assistida pelas testemunhas. O condutor da moto estava no chão, consciente orientado, porém com a perna direita amputada traumaticamente e a passageira com contusões e escoriações generalizadas pelo corpo. Duas ambulâncias do SAMU atenderam a ocorrência. Numa delas, a básica, a jovem de 19 anos que estava na garupa, foi levada à UPA Norte. A vítima mais grave, o piloto da motocicleta, numa unidade de suporte avançado, encaminhado até o Hospital das Clínicas de Unidade de Emergência, para onde também foi conduzida a perna amputada. Ela foi envolvida ali em um recipiente e levado juntamente para o hospital, para, através de procedimentos cirúrgicos, haver uma tentativa de reimplante. Mas só saberemos lá no hospital pela avaliação médica. Apenas meia pista foi liberada para o trânsito no trecho do acidente, isolado até a chegada da Polícia Científica. Luiz Fernando Luft para o Jornal da Clube.